Muri, você vê, não gostou? Essa vai pra todas novinha que não resistia ao ronco do motor Essa vai pra todas novinha que sobe na nave e empina o popô Essa vai pra todas novinha que não resistia ao ronco do motor Essa vai pra todas novinha que sobe na nave e empina o popô Acelere em frente a casa dela Acelere em frente a casa dela Que ela sai correndo, pula na janela, se segura a perereca Acelere em frente a casa dela Acelere em frente a casa dela Seja nave preta, branca, vermelha ou amarela Acelera, acelera Acelera que ela se pisca perereca Acelera, acelera Acelera que ela se pisca perereca 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 Essa vai pra todas novinha que não resistia ao ronco do motor Essa vai pra todas novinha que sobe na nave e imprindo o popô Essa vai pra todas novinha que não resistia ao ronco do motor Essa vai pra todas novinha que sobe na nave e imprindo o popô Acelera em frente a casa dela Acelera em frente a casa dela Que ela sai correndo, pula na janela, se segura a perereca Acelera em frente a casa dela Acelera em frente a casa dela Seja nave preta, branca, vermelha ou amarela Oi, acelera, oi, acelera Oi, acelera que elas pisca pereca Acelera, acelera Oi, acelera que elas pisca pereca Acelera em frente a casa dela Acelera em frente a casa dela